Uma brasileira morreu depois que ela passou mal em um voo nos Estados Unidos. Agora a família tenta trazer o corpo dela de volta. A repórter Caroline Silva tem as informações. A Sara Silva Raimundo, de 32 anos, morreu na sexta-feira. Ela estava a caminho dos Estados Unidos, em um voo, onde participaria de um evento na Califórnia. Mas, durante o voo, ela teve uma parada cardíaca, sentiu fortes dores no peito. O voo precisou fazer uma parada de emergência. A Sara foi socorrida ao hospital, mas ela não resistiu. A Sara era a sócia cofundadora de uma empresa focada em direito do consumidor e ajudava pessoas que não tinham acesso a esse tipo de informação. Agora os familiares e os amigos estão tentando trazer o corpo dela de volta ao Brasil.